Essa palhaçada tem que acabar. O que é isso? Estão tratando o povo brasileiro como ameba? É um festival de roubalheiros sem vergonhice no poder. De uma vez por toda com a corrupção e a miséria que assola... Prometo que se eu for eleito vou colocar em prática todo... Arme suas ideias, procure sua própria formação Porque assim ninguém te tira E tu rebate com a tua própria solução Arme suas ideias, procure sua própria formação Porque assim ninguém te tira E tu rebate com a tua própria solução Não se deixe levar pela violência Não se deixe levar pela violência Arme suas ideias, conforme for, dematando territórios Ideia que venha, que leve de raça Use a sua ideia só se ninguém te para Arme suas ideias, a ignorância do povo A sua consciência ninguém te tira de novo Pare pra pensar no que tu sente falta Verdade é ser dita, mentiras aqui não faltam Ei oh, revolucionário Revolucionário Revolucionais Não se deixe levar pela ignorância 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL